...era outro deles, então o Biro é um jogador experiente, né? E vem agora Mura, bela fita, finalização pro gol, pro gol, pro gol... Gol do Boarema! Que jogadaça do mundo! Olha a boa jogada do Bruno, carregou, tocou essa bola, defesaça do... ...de Falcão, passe, desarmado, e agora é a vez da equipe do Moarama, tentar o segundo gol, bola na frente, pro Jotinha, tabela, vai pro gol, pro gol, pro gol... Mura! Gol do Boarema! Ah, mas, olha lá, vai lá você, Felipe... Vem de novo o Moarama, finalização pro gol, pro gol, pro gol... Marquinhos... Gol do Moarama! O time do Moarama vai, vai tendo, vai tentando controlar o jogo, mas não pode errar o passe, errou o passe, a finalização, defesaça do... Precisa buscar três gols, e agora o Índio entra pra jogar com os pés... Olha só, saindo errado, o toque na bola, lá vai, pro gol, pro gol, pro gol... Gol! Tem um passe de lado, olha lá, vai você... Olha a boa jogada, finalização, Lucas! Quadro, esse é o Gomes, finalização, e o goleiro Lucas de novo vai buscar... Conseguiu se livrar da marcação, boa jogada, Pedrinho Maneca, defesaça do goleiro... Mas depois, acabou entregando o ouro... E vem agora o Jotinha, finalização, defesaça do Obina... Daqui a pouco o Marechal faz um, dois gols, aí volta pro jogo... Olha o golaço do Mura, pro gol, pro gol, pro gol... Gol do Moura, que visão... Aí a bola caiu no pé do Mura, o Obina completamente fora do gol... Olha a jogada, pro gol, pro gol, pro gol... Bruno, gol do Marechal... Dessa vez foi o Moarama que erra na saída de bola, o passegado... Teve boas situações, boas chances de gol... E vem o Marechal, finalização na trave... Depois que fez o gol, né? Criou mais umas duas ou três chances pra fazer o toalá... Olha a final, uma participação grande no jogo... O goleiro do Moarama fez uma grande defesa... Olha o Gomes finalizando... Vem pra quadra o Moscone... Bola pra frente, a finalização... Pro gol, pro gol, pro gol... Jotinha... Gol do Moarama... Deu essa linda assistência, o Muro entrou trazendo e deu um passe de três dedos, né? E achou, olha lá... Olha a chegada, pro gol, pro gol, pro gol... Gol... Faltando menos de quatro minutos pra acabar o jogo... Jotinha tentou o passe invertido... Perdeu essa bola... Vem a finalização, a definição... Pro gol, pro gol, pro gol... Gol...